é isso aí pessoal tô aqui é editando fazendo a gravação de uma bateria de uma música minha e vocês vão ver aí como eu faço aqui para editar um pouco eu não vou falar muito né é vou deixar pra vocês verem aí como está ficando é a princípio eu pego aqui o drama e depois vou testando e escolhendo a isso as levadas que eu quero né às vezes as as intro fio e o último eu vou testando aqui para ver qual que vai encaixar mais beleza então fica aí com esse vídeo zinho extra e deu E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto